Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. 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 Eu abro meu coração. Eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, 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 eu abro meu coração. 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 Vamos, este tipo de vez Vai, vamos lá, vai, dita Vamos, este tipo de vez Vamos, este tipo de vez